Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para essa sexta-feira de festa do vinho, a mínima fica em 6 e a máxima em 20. Para o sábado, a máxima fica em 5. A mínima fica em 5, João, que máxima? E a máxima fica em 22. Para o domingo, a mínima fica em 4, previsão de geada, e máxima em 23. Essa é a previsão aí para esses próximos dias de festa do vinho, segundo o site Climatempo. Vamos falar agora de um assunto importante, que é um alerta da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Ela divulgou um alerta para golpes envolvendo o programa Desenrola Brasil, que entrou em vigor no último dia 17, que tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas bancárias. De acordo com a entidade, criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e da engenharia social, que usa técnicas para enganar o usuário para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para o golpista. Nessa primeira fase do programa, as instituições financeiras limpam o nome das pessoas com débitos de até R$ 100. A dívida não é perdoada, apenas o devedor deixa de ficar com o nome sujo e pode contrair novos empréstimos e fazer operações, como fechar contratos de aluguel. Há ainda a possibilidade de renegociação de débitos com bancos por devedores com renda até R$ 20 mil. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, porque hoje existe aí 1.001 maneiras de golpes. A FEBRABAN orienta que as pessoas interessadas em renegociar as dívidas dentro do Desenrola Brasil busquem informações apenas dentro dos canais oficiais dos bancos que aderirem a um programa, como nas agências, na internet ou em seus aplicativos bancários. Se for negociar pela internet, a entidade orienta que para o acesso, o próprio usuário digite o endereço da instituição financeira. Então é importante tomar muito cuidado também com essa questão de internet. Procure a sua agência, vai lá, conversa com o pessoal lá para você não cair em golpe. Às vezes a situação está complicada, pode ficar mais ainda se você cair num golpe. Bom, gente, na noite dessa quarta-feira o presidente do Clube Rio Branco, Edemilson Trevisan, participou ao vivo no estande da NTV, na Espofica, e falou da abertura dos portões do estádio JK para os dias da festa do vinho. Acompanhe. 19 horas quinta-feira, 19 horas sexta-feira, 21 horas no sábado, 17 horas no domingo. Previsão de show. Escutem aí, na quinta-feira amanhã, previsão 23h30. Então, assim, aquele pessoal que está acostumado com o show mais tarde, amanhã não será assim. Por uma razão simples. Muita gente trabalha no sábado. Na sexta. É, na sexta, desculpa. Na verdade, assim, já é tudo muito bem programado. Não teremos aqueles shows de quatro da manhã. O horário do show previsto para o sábado é em torno de uma ou uma e meia. Por que que é o novo e meia? Explicando um pouquinho mais. A festa, ela tem uma conotação de ajudar as entidades assistenciais a ter algum faturamento e tal. E o show é o que determina um pouquinho o final da festa, a ida do pessoal embora. Então, qual que é a ideia? Segurar o pessoal um pouco dentro da festa, para que tenham tempo de consumir. Até porque o tempo, para todos terem acesso às entidades, é pequeno pelo número de pessoas que deverão ir. Então, vão se revezando nas barracas, podem consumir, ajudam as entidades. Quer dizer, é uma forma de curtir uma festa, vamos dizer, bebendo um pouquinho, comendo um lanchinho. Ou seja, muitas entidades dependem dessa data para sobreviver, às vezes, por alguns meses até. Está aí hoje, quinta-feira, tem festa do vinho, tem Expofica. Expofica vai ter às 11 horas da noite. Os portões, como o Eremios falou, devem abrir por volta das 19 horas no estádio municipal. Tem também a programação, a abertura oficial da festa. Deve acontecer por volta de 20 horas, uma solenidade lá no estádio, marcando oficialmente a abertura. Hoje tem Fernando Sorocaba. Ou seja, é Andradas, vivendo esse clima de festa do vinho. O estádio ficou muito bonito, a decoração. Claro, aproveite esse final de semana, aproveite aí a programação especial da festa do vinho. Eu estou ficando por aqui. Claro, a gente se encontra na programação da NTV. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679.